Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos começar a meditar em Salmos 2. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Salmos 2, dos versos 1 a 6, diz o seguinte Até aqui, até o versículo 6, até o versículo 6, isso mesmo. Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e fazer uma oração. Pai, Tu és bom e santo, Tu és justo e fiel. O Senhor é quem estabeleceu todas as coisas, o Senhor é o Criador de todas as coisas. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso justo Juiz, Tu és aquele que era, que há e que há de vir. O Senhor é eterno. O Senhor é bom em todo o tempo. Pai, eu te agradeço por mais um dia, porque a Tua graça está conosco mais uma vez, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela provisão que está sobre as nossas vidas. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, porque nós ainda erramos. Ocasionalmente, ainda acontece de nós errarmos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, porque muitas vezes não fazemos a Tua vontade. E eu peço, em nome de Jesus, Pai, que o Teu poderoso braço esteja nos sustentando, que a Tua mão esteja nos protegendo, que o Senhor nos guie, nos guarde, nos proteja, nos livre do mal. E como sempre, eu oro por mim, pela minha família, mas oro também por cada pessoa que está ouvindo aqui esse podcast, por cada família aqui representada, Senhor. Senhor, da mesma forma, nos proteja e nos guarde, que a Tua provisão esteja sobre as nossas vidas hoje, que tudo que nós façamos seja para Te louvar, para Te adorar, para glorificar o Teu santo nome. Guia-nos no dia de hoje, Pai, para que tudo que nós façamos seja para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, para cumprir a Tua vontade. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Então, lemos aqui uma parte do segundo salmo, só os primeiros seis versículos. Esse salmo é, por alguns, considerado um salmo profético, né? Porque ele fala do reino de Deus, fala de Jesus sendo estabelecido como rei. Mas antes da gente continuar esse episódio do podcast, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve. Segue a gente no Instagram também, gente. Tem pouca gente lá ainda. Segue a gente no Instagram. Compartilhe o ABCT com outras pessoas. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br. Rola a página lá para baixo, vai ter o banner do livro. Bom, então aqui, primeiros seis versículos do salmo 2. E a gente vê aqui uma diferença entre os planos do mundo e os planos do Senhor. Salmista começa dizendo... Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os planos do mundo, né, galera? O mundo faz planos de como viver do jeito que eles querem. De como fazer com que a vontade deles seja aceita. De como fazer com que o estilo de vida deles seja imposto sobre as pessoas. Claro que eu estou fazendo um paralelo com o que acontece hoje, né? Não era disso que Davi estava falando aqui. Davi estava falando sobre momentos onde o mundo tenta se impor contra o Senhor. Mais ou menos a mesma coisa que acontece hoje, mas em outras circunstâncias. Hoje o mundo tenta impor para as pessoas que o desejo da carne deles é livre. E eles podem fazer o que eles quiserem. E ninguém pode dizer que está errado. E nem Deus pode dizer que está errado. E como continua no salmo aqui, tudo isso é em vão, né? O salmista continua dizendo... Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. No verso 4, está assim... Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçou a deles. Alguns acreditam que esse texto é literal. Outros acreditam que não é literal. Eu acredito que não é literal, né? Não acredito que Deus está rindo dessas pessoas. Mas dos planos, né? Esses planos são tão temporais, tão falhos, tão pequenos perto do plano do Senhor. O que eu quero dizer aqui, gente, é que quando o mundo conspira contra o Senhor, Quando o mundo conspira contra a cultura dos céus, contra a cultura do reino, Que é o que acontece constantemente. O mundo constantemente tenta ir contra a cultura do reino. Quando o mundo faz isso, quando as pessoas fazem isso, todos esses planos são em vão. Todos esses planos são vazios. Por mais que eles tenham algum sucesso, é um sucesso temporário, é um sucesso tão pequeno perto da eternidade, Que realmente tudo isso é em vão. E a gente concorda aqui com o Salmo 2. Esses planos são em vão. Pega um plano aí de... Que aconteceu ao longo da história, de ir contra a cultura do reino. Foi um plano que foi em vão. Foi um plano que aconteceu durante um tempo. Talvez tenha mudado alguma sociedade ali. Mas foi só por um tempo. A gente pode olhar para isso, olhar para as grandes dinastias que aconteceram, por exemplo, no Oriente, E perceber isso, né? Todas as grandes dinastias caíram. O Egito lá era forte, poderoso, caiu. Roma era forte, poderosa, caiu. Tudo foi caindo com o tempo. Porque os planos do mundo não podem se comparar com os planos do Senhor. O plano do Senhor é eterno. Os planos do mundo são temporais. A gente continua vendo ali, no versículo 5, Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo, Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Jesus é o nosso rei. Ele foi estabelecido por Deus. Por mais que o mundo faça planos, Nada faz frente, nada é forte o suficiente para ir contra os planos do Senhor. Deus já tem tudo planejado. Todas as coisas já foram pensadas. Em um certo tempo, Jesus vai voltar, Vai separar o joio do trigo, Vai julgar todas as nações. E então, todos esses planos que o mundo fez, Todas as teorias, Todas as filosofias que foram criadas, Todas as grandes dinastias, Todos os grandes governantes, Tudo que existe, Vai passar pelo fogo. E o que for palha vai queimar, E o que for ouro vai permanecer. Então, galera, O que eu quero dizer aqui hoje é, Cedo ou tarde, Jesus vem, Porque ele já está estabelecido como rei, Pelo próprio pai. Quando isso acontecer, Onde nós estaremos? Nós estaremos entre aqueles, Que estão salvos, Ou nós estaremos entre aqueles, Que lutaram contra o reino do Senhor. Não existe vitória contra o reino do Senhor. O reino do Senhor sempre vence. Esse é o plano. É isso que está acontecendo. O que acontece é que o mundo em vão, Tenta ir contra a cultura do reino. Então, meu amado, Essa é uma mensagem de esperança. Permaneça firme nos caminhos do Senhor, Porque nada pode contra o plano de Deus. Talvez existam algumas coisas que, Temporariamente parecem que estão vencendo, Exatamente como aconteceu no Egito, Lá em Êxodo. Temporariamente o faraó pensou, Que estava vencendo, Mas era um plano falho, Temporário. Essa é uma mensagem de esperança. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, Se Deus quiser. Paz. Deus abençoe a sua vida. Amém.